Música Olá pessoal, bem vindos ao videocast do Papo de Cinema O assunto hoje é a arte dos trailers Os trailers que estão tão em voga hoje em dia, né pessoal? Vai na internet, baixa o trailer pra ver Nem baixa na verdade, tem streaming ali no YouTube Eu tive a marca, não baixava o trailer ainda no computador O pessoal antigamente comprava ingresso pra ver trailer Eu me lembro de chegar no cinema assim E ficar furioso quando não tinha trailer Tipo, sessões de pré-estreia, alguma coisa especial Começava direto, os filmes falavam Pô, cadê os trailers, né? Eu também adoro chegar no cinema Antes eu poder ver os trailers no cinema É, ou ficar com raiva de chegar atrasado e não conseguir ver o trailer Mas, tipo, a gente teve um tempo atrás já Os trailers de Star Wars, o Batgirl vs Superman também O Batgirl vs Superman teve ainda aquela polêmica De um filme do trailer ia sair na terça-feira E vazou ele numa cópia brasileira, inclusive Três dias antes E o Zack Snyder teve que postar no Twitter A gente tem download de pirata de trailer agora É, mas é curioso porque Quem é fã de cinema realmente Quer conseguir ver as cenas logo dos filmes que quer ver E o Batgirl vs Superman e o Star Wars também São filmes que são super aguardados Então quando saiu o trailer de Star Wars, por exemplo A gente pôde finalmente ver o Harrison Ford novamente como Han Solo Não dá pra esconder a felicidade do fã de Star Wars Eu acho que isso mostra realmente a evolução que os trailers estão passando Agora, esses grandes filmes Existem trailer 1, teaser, pré-teaser, teaser trailer, trailer 1, trailer 2, trailer 3, sabe? Já tem 500, já existe todo um conceito de marketing pré-lançamento do filme Que são trabalhados a partir dessas pílulas, né? Que vão sendo divulgadas E o próprio maneira de não contar contando a história através do trailer, né? Que você tem que resumir um filme inteiro em dois minutos Sem revelar muito Mas ao mesmo tempo instigando o espectador A querer saber mais a respeito daquela história Eu acho que realmente é uma ciência, né? É mais uma arte, é quase uma ciência ali De tu conseguir combinar todos esses elementos E fazer de uma maneira atrativa E ser entregue demais Porque quantos trailers a gente já viu Que revela tudo ali E tu pensa, tá, já vi o filme agora Pra quem eu vou... Comédias, geralmente, as comédias Os momentos mais engraçados já vi que estão no trailer, né? Exato Então, aí tu pensa, bom Se o filme for tão engraçado Comédia brasileira, então nem se fala Mas não, tem vários Puxa, eu me lembro, assim, do exemplo Mi Simpatia Tem toda uma participação do pai da personagem Que só tá no trailer Nem tem no filme Cortaram Acontesta, né? Então, assim, tu pensa Coisas que eles vão usando Que acabam fazendo sentido um jeito E depois... Uma cena clássica do Robin Hood, por exemplo Aquele do Kevin Costner Que ele atira a flecha com fogo Foi gravada especialmente para o trailer E deu tanto certo no trailer Que depois eles incluíram no filme Porque foi uma cena que ficou icônica E daí já viram como é que era E é curioso ver também como a evolução do trailer se deu, né? Porque se for lembrar antigamente Os trailers eram super relativos, né? Ali tinham umas cenas A grande atriz Greta Garbo O grande astro Clark Gable E o diretor... Era uma narração E os trailers eram enormes Tinham 3, 4 minutos E eram apresentados, né? O Hitchcock, por exemplo Ele entrava no... Acho que o trailer mais famoso O Hitchcock é do Psicose Que ele vai no set de filmagem E vai apresentando Dizendo, olha Aquele lugar ali Acontece uma coisa muito importante E ele deixa assim Deixa vago e vai E continua caminhando E esse chuveiro aqui Ele abre a cortina E quando abre a cortina Daí... É que o Hitchcock era mestre dos trailers, né? Sim Não era só antes de suspense Ele sabia muito Muito instigar, né? Também a imaginação das pessoas É, mas em geral era bem isso Essa narração Em geral era 5 minutos Que ficava... E era chato, na verdade, né? Eram muitos narrativos, né? E era muito... Aumentando as estrelas, né? Tipo, era muito nisso, né? Era muito focado nisso Muito grande E agora... O novo sucesso da Metro-Golden-Marco Aquela coisa O filme já tinha lançado ainda Mas era um grande sucesso Ele falou de uma grande E não dizia quase nada Do filme em si Ou contava inteiro também Às vezes Isso que eu te pareço também Tem uma comédia romântica Que até ganhou o Oscar Qual é o nome agora? Com a... Catherine Hepburn Que ela ganhou o Oscar de atriz Esqueci o nome agora Nupcias de Escândalo? Pode ser? Sim, ela concorreu, né? Foi o James Stewart ganhou Foi o James Stewart ganhou O trailer do Nupcias de Escândalo É praticamente o filme inteiro? Contam todos Tem vários O filme já não é Tipo, imprevisível Ainda conta tudo Mas tem outro Que realmente Aconteceu naquela noite O Clark Gamer Que ganhou o Oscar O trailer Conta toda a história Literalmente Toda a história O filme tá assim Sim, mostra eles ficando felizes Tudo acontece no trailer Agora o filme inteiro no cinema É, mais ou menos isso Mas lembra do filme diabólico Que é um trailer muito bom Que é uma cena Que não existe no filme Que é o homem que vai morrer Conversando com a sua namorada A namorada tá no filme O cara só aparece no começo Sendo estrangulado E é uma cena genial Porque, tipo, tu tem todo O clima do filme Só que não tem o filme Não existe isso É, realmente Muito boa tua lembrança É um trailer genial Tem no DVD No Brasil Pode assistir E é muito bacana Porque podia ser até a abertura Do filme aquilo Podia ser Mostra também a genialidade Do hit E depois de um tempo Dei os trailers começaram A ficar também Narrativa Mas aquela voz grossa In a world E daí começava Falando sobre o filme E geralmente eram trailers Que contavam também a história Mas tinha uma narração Que fazia toda a narrativa Fazia uma ligação Entre os personagens E hoje em dia não Hoje em dia Esse narrador Ele foi totalmente É muito difícil Achar um trailer Para o narrador Não sei que no Brasil Nas chamadas da Globo Uma aventura De tirar o chapéu Mas hoje em dia É muito mais fácil Tu é um trailer Que liga as cenas E as cenas A narração É um monólogo Do personagem principal Geralmente O Star Wars É esse novo Por exemplo O Luke Skywalker Aparece na random Parte do trailer E é uma narração Ainda que remete A trilogia original Que é um texto Que ele O próprio trailer Do Batman vs Superman Que começa até No escuro Com várias vozes E declarações E é bacana Até porque Todas essas declarações A respeito Do impacto Que foi a chegada Do Superman E o Homem de Aço Na Terra E como a população Reagiu a isso A gente percebe Nas vozes Que lá pelas tantas Tem a voz Do Jesse Eisenberg Que é o Lex Luthor Lá pelas tantas Tem a voz Do Alfred Do Alfred Que é o Jamie Arik Então assim É um bem Um mosaico Que eles formam ali Para a gente introduzir Aquela história Isso eu achei muito bacana E o que você achou Do trailer do Batman vs Superman Já que é ele Eu acho que no primeiro trailer Ele está bem bacaninha Bem bacaninha Bem bacaninha Bem bacaninha É eu acho que ele não dá muita coisa Assim tipo Ele não tem cena de ação Assim Não entrega nada Das participações Mulher Maravilha Aquaman Não entrega nada Sobre eles Que é bom Muito bom Porque isso é uma coisa Se vão ter uns 20 Até uma estreia do filme Tem que ter Eu acho que Isso a DC trabalha muito bem A Warner A Warner A DC trabalha muito bem No cinema Que é uma coisa Não é a Guerra Marga A DC que eu gosto muito A Marvel Mas eu acho que O problema da Marvel É a DC É a DC Exatamente Eu sou a DC Eu acho que são os dois Não tem essa Eu sou os dois também Não tenho nada Tanto que eu tenho a capacidade de DC Só que eu não sei Por que eu não trouxe ela Ponto Tá? Ok, continua Siga rapidinho Mas o que eu tava dizendo Que a Marvel Ela põe Basicamente Todas essas pistas Mesmo que sejam falsas Mesmo que Por exemplo No momento O que a gente coloca O mandarim Tipo Como um grande destaque No trailer Ele não seja O grande vilão do filme Mas ele coloca demais Acho que Muito pra querer agradar Fã de quadrinhos Muito pra querer agradar O pessoal que tá esperando Aquela notícia Bombática Só que não Eles respeitam mais Nesse sentido Acho que Quem quer ver o filme E se sublender um pouco No filme Eu acho que tem isso Na trilogia do Cavaleiro das Telas Era isso Também Não se entregava muito Dos personagens Também mesmo Então eu acho Que eu gostei muito Do primeiro trailer agora Revendo ele Porque quando foi vazado A versão bagaceira Digamos A versão Que era gravada De cinema Bem ruimzinha Eu não tinha gostado Porque não tinha Primeira noite de dia Direito o áudio Claro E muito menos As cenas Especialmente Quando dava Alguma coisa mais colorida A cor estourava E saia Eu achei muito bacana Deu uma pegada Do que o filme vai ser Eu acho que bem mais dark Mais pesado Vai ser muito mais Pro lado Batman Do que pro lado Superman Ainda que o Batman Passa menos no trailer Do que o Superman Tem vários glimps ali E o Batman Aparece duas ou três vezes Mas já dá pra gente ver Como é que vai ser o uniforme Já dá pra ver A gente vê a cara Do Bruce Wayne A gente sabe que é o Ben Affleck Mas a gente vê que o Ben Affleck Realmente ficou caracterizado Ben Affleck Com a barba afazera Eu acho que o Zack Snyder É um diretor claro Muito visual Acho que o filme vai ser Muito bonito visualmente Eu quero ver se vai ser Narrativamente também interessante É isso que eu estou esperando Pois é O Homem de Aço Eu já gosto muito Só aquela parte de Krypton Já poderia ser um filme Eu acho que o Zack Snyder Tem a mãe No filme de quadrinhos Especialmente o da DC Tem o Atman No currículo Tem o Homem de Aço Então eu acho que ele vai conseguir Dar uma pegada boa Ele consegue misturar O lado Transformers dele Com o lado mais existencial As expectativas são boas E o Star Wars Eu fiquei emocionado Quando eu vi o trailer Eu não vou dizer Que eu não fiquei emocionado Porque eu nunca fui Superfã de Star Wars Eu gosto Eu gosto Me divirto vendo O trailer funciona Com quem teve esse apelo emocional Também eu acho O trailer já começa Mas eu acho que o trailer É legal também isso Tipo ele A única coisa que ele entrega Ele não entrega nada a história Não tem história Tem cenas relembrando Tipo que Opa a gente vai estar de volta Aquele mundo Tem isso aqui A música É toda essa vida Da trilogia original De John Williams E tem claro E o final apoteótico Diablo Tiwak com Han Solo Falando da família As questões Tudo E o O final arrebatador Lá com o Han Solo Tiwak Eu acho que todo mundo Todo mundo Quer fã mesmo chorar Não foi meu caso Mas eu achei legal Tipo eu gosto Gostei bastante Me deu vontade De ver o filme Sabe O trailer é pra isso Mas o filme vai ser Mais de 6 meses Então Tem muita coisa pela frente Mas o Matthew McConaughey Ficou super emocionado Não é Roberto? Já refei nessa piada Que eu achei gênia Melhor que o trailer Do Star Wars É ver o trailer Do Matthew McConaughey Assistindo o trailer Do Star Wars Mas o cantinho já Aqui já dá pra ver Na verdade É uma brincadeira Que eles fizeram Com aquela cena Do Interestelar Que o Quando ele finalmente Vai conversar com a filha Disculpa que se passaram 20 anos Uma coisa assim E que a filha cresceu E tal E dele se emocionando Ao conversar com a filha Depois de todo esse tempo E daí fizeram uma brincadeira Como se toda aquela Reação dele Aquela emoção O choro Tudo Fosse em relação Ao trailer do Star Wars Isso já vale A existência Do desse trailer E o Mad Max Também Pra sair O trailer do Mad Max Eu acho que foi Pra mim o Mad Max O trailer saiu ano passado O melhor filme do ano Foi o trailer do Mad Max De tão interessante Visualmente Que é o trailer As cores Que o George Miller usa E eu acho que a produção É importante dizer Que o trailer Não é feito Pelo diretor O trailer tem uma empresa Que realmente faz Essas trailers Eles botam as imagens Lá E eles trabalham E o trailer foi muito bem Trabalhado pela empresa Porque ele dá vontade De ver o filme Tu vê que Tu está de volta No mundo do Mad Max Mas ele tem muita novidade Muita coisa nova Tem um visual Sabe, é cachapante Então Um trailer que eu gostei bastante Que eu acho que Do teaser pro trailer Teve uma mudança Muito grande Que me Realmente Tá me Ajudando A aumentar Minha expectativa Em relação ao filme É o do Homem-Formiga O primeiro teaser Eu achei muito cômico Muito assim Guardiões da Galáxia Sabe, uma coisa Engraçadinha E pra ele Isso é ruim Porque é ótimo É bom E o segundo O primeiro trailer Oficial Depois do teaser É bem mais sério É bem mais Emblemático Bem mais impactante Isso eu também Mexer muito Com isso Estou bem curioso Pelo filme Também está nesse ano E a gente Que viveu Uma época sem internet Ainda A gente não tinha Essa dança De poder ver o trailer Ali no YouTube A gente tinha que ir no cinema Ver No máximo A internet discada E mesmo assim Esperando horas Até carregar Aqueles dois minutos E antes disso ainda Eu lembro do trailer Do Batman De 89 Que é uma lenda Mas que é real Que as pessoas Pagavam o ingresso Entravam no cinema Viam o trailer do Batman E saiam Que eles queriam só ver O Batman Finalmente no cinema O Batman sombrio A mesma coisa aconteceu Claro Isso numa época Que não existia internet No Star Wars Episódio 1 A Messa e Fantasma Mas também tinha gente Que pagou o ingresso Era uma época da internet Engatinhando ainda Não tinha tantos trailers Aqui pessoalmente As pessoas pagavam o ingresso Assistiam o trailer do Star Wars E iam embora E queriam ver realmente As primeiras cenas Queriam ver Mas daí viram aquele episódio De um chorar de tristeza A gente tá no rumo aqui É Mas trailers também temos No papocilema.com.br Sempre sai um trailer legal Todo dia tem trailers Inclusive esses que estamos listando aqui Todos tem aqui no site A gente tem ali a parte No menu aqui na barra Tem trailers Todo dia tem um trailer novo Filmes brasileiros O óleo de anos Europeus Todos os trailers Teaser O teaser do teaser Os 10 segundos Sempre ali No papocilema.com.br Um grande abraço a todos E até a próxima